Por que a Igreja batiza as crianças pequeninas sem catequese, mas a partir dos sete anos exige uma certa catequese para poder batizar? Veja, é importante a gente saber quais são os efeitos do batismo, ou seja, o batismo em primeiro lugar, ele insere a pessoa no corpo místico de Cristo, não é isso? Ou seja, nós somos seres humanos, ou seja, filho do homem, mas a partir do batismo há uma modificação na alma que nos coloca numa outra dinâmica, numa outra realidade, no sobrenatural. Nós estamos unidos a Cristo em Deus. Então, por isso, de alguma forma, quando a gente é batizado, a gente começa a fazer parte do corpo de Cristo, começamos a entrar num outro mundo, num mundo que está acima da nossa natureza, não somos mais somente filhos do homem, mas somos filhos de Deus, porque membros, é uma metáfora, eu sei, mas é para entender a ideia, somos membros do corpo daquele que é o Filho de Deus, que é Cristo. Para isso, não é necessário catequese, ou seja, qualquer criança recém-nascida pode ser batizada e ela, então, é introduzida no mundo extraordinário da graça. Porém, miseravelmente, a partir dos sete anos de idade não acontece somente o fenômeno maravilhoso da luz da razão, quando a criança começa a enxergar as coisas como elas são, mas existe a possibilidade dessa criança pecar. Bom, se a criança pecou, então ela precisa se arrepender dos seus pecados para que os pecados sejam perdoados, é por isso que se exige uma certa catequese para batizar crianças já mais grandinhas ou adultos, não somente as crianças, pessoas adultas precisam ser catequizadas para receber o batismo, porque um dos efeitos do batismo é perdoar os pecados. Vamos um pouco examinar isso daqui para você entender em profundidade o que eu estou dizendo. Bom, primeira coisa, o que é essa coisa de uso da razão? Que a gente diz que com sete anos de idade a criança começa a ter o uso da razão. Bom, primeiro é importante saber que sete anos é uma idade mais ou menos, pode acontecer antes, pode acontecer depois, cada pessoa é diferente, mas o uso da razão significa o seguinte, a criança começa verdadeiramente a distinguir com clareza que as coisas que existem, existem, existem independente daquilo que ela sente. Antes, a criança confunde muito, ou seja, as crianças pequenas acham que tudo o que ela sente é a verdade, ela não faz distinção entre o que ela sente e o mundo real, então se ela sente que a coisa é ruim, a coisa é ruim, se ela sente que a coisa é boa, a coisa é boa. Ora, mas é quando ela faz a experiência de que o que está lá fora não está de acordo com aquilo que eu sinto, ou seja, eu estou sentindo que aquilo é bom, mas eu vejo verdadeiramente que aquilo é mau. Ou estou sentindo que aquilo é mau, mas vejo que é o contrário, aquilo é bom. Essa é uma experiência que a partir daí você começa a introduzir a criança no mundo da moralidade, ou seja, o mundo da moral é o mundo onde eu tenho conhecimento do bem e do mal, como diz a Sagrada Escritura, até ele deve comer leite e mel até que saiba distinguir o bem do mal. A criança começa a distinguir o bem do mal e essa distinção faz com que ela possa crescer na virtude, somente a partir daí é que a criança verdadeiramente ama, ou seja, o amor no sentido de pagar o preço do amor, pagar o preço de sofrer por algo bom, mas somente a partir daí a criança verdadeiramente peca, ou seja, ofende a Deus e se prejudica moralmente porque ela sabe que ele é mau e, no entanto, com consciência da maldade abraça a coisa. É isso, então, que faz com que as pessoas comecem a pecar. Antes disso, a criança, sei lá, com quatro anos de idade, ela pode ter atos desordenados, sei lá, quando um menino pega o seu carrinho de brinquedo, joga no chão, pisa em cima, faz estripulias, bate nos irmãozinhos, faz coisas erradas, desobedece, tudo isso é desordenado. Mas não é verdadeiro pecado, porque para que haja verdadeiro pecado, a criança precisa saber distinguir que existe algo objetivamente mau. Então, é isso que nós chamamos de uso da razão e, por isso, a gente diz que, por volta dos sete anos de idade, a pessoa começa a pecar. Ora, assim como não é possível a pessoa pecar inconscientemente, sem saber distinguir mais ou menos o bem do mal, também não é possível a pessoa se livrar do pecado inconscientemente. É necessário o arrependimento, é necessário que a pessoa deteste aquele pecado e diga, não, eu fiz isto, isto está errado, eu detesto isto que eu fiz, eu me arrependo e eu faço o propósito de não mais pecar. Então, somente com o uso da razão é que eu consigo pecar, somente com o uso da razão é que eu consigo fazer atos de amor, de virtude verdadeira, somente com o uso da razão é que eu consigo me arrepender. Então, por isso, o batismo, para que ele possa apagar os pecados pessoais cometidos pela pessoa, precisa dessa colaboração da pessoa. Então, vamos lá, quando a gente é batizado, se uma criança pequenina, a criança nunca pecou, o que é que o pecado, o que é que o batismo faz? Ele apaga a mancha do pecado original, mas ele não tem nada para fazer com pecados pessoais, porque a criança não tem pecados pessoais, ela tem desordens. A partir dos sete anos, essa criança, catequizada, sabendo o que é o pecado e se arrependendo dos seus pecados, se ela for a fonte batismal, ela terá todos os seus pecados perdoados, sem precisar confessar. Aliás, é assim que deveria ser, todos nós deveríamos ter os nossos pecados perdoados com o batismo e nunca mais precisar do perdão, do pecado. Infelizmente, por causa de nossa miséria, terminamos pecando outra vez e aí precisamos de um outro sacramento, o sacramento, o sacramento da reconciliação ou a confissão, que era chamado de segunda penitência. A primeira penitência é o batismo, ou seja, a forma ordinária de perdoar os pecados é o batismo. Aí a igreja, de forma extraordinária, uma espécie de segunda chance, ela, então, nos dá também o sacramento da confissão. O sacramento, claro, instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, no início da igreja, o sacramento da confissão não era tão frequente como nós fazemos hoje. Hoje a gente tem até fila no confessionário, pessoas que se confessam por devoção somente, sem ter nenhum pecado grave. No início da igreja, a igreja dava o sacramento da reconciliação ou da penitência somente uma única vez na vida, para os pecados graves que a pessoa cometesse e, dali para frente, a pessoa não podia mais. Era uma chance que a pessoa tinha de se redimir de seus pecados mortais. E, ali, ela era reconciliada com Deus. Bom, daí você vê que o batismo é a forma ordinária, digamos assim, normal, comum, de ter os pecados perdoados. É por isso que, na época de Santo Agostinho, por exemplo, os cristãos tinham o mau hábito, não está correto, o mau hábito de esperar a fase adulta para batizar as pessoas. Então, Santa Mônica, levada por esse movimento, ela errou. Mas, tudo bem, é santa. Santa Mônica errou, retardando o batismo de Santo Agostinho. O próprio Santo Agostinho, depois, se lamenta que ele tenha sido batizado tão tarde, somente com 32 anos de idade. Mas, era a época, porque o batismo era o sacramento para perdoar os pecados. Então, está aí esclarecido para você. Nós que estamos, graças a Deus, em uma sociedade onde ainda existe um bom número de católicos cristãos, para nós o normal é batizar crianças pequeninas, ainda infantes, que não sabem nem falar. Mas, se a pessoa já tem pecados, precisa ser catequizada, ser informada do que é o pecado, se arrepender para ter os seus pecados perdoados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL